Meus queridos irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora, isto é muito importante e urgente. Nossa Senhora, quando ela mostrou o primeiro segredo para a Vidente Miriana em Mediocore, a Vidente relatou isto. Nossa Senhora me mostrou o primeiro segredo e ele apareceu a mim como filme. Vi que a Terra estava desolada e um problema, uma conturbação estava acontecendo em uma região do mundo. Nossa Senhora falou sobre aqueles que não creem e disse, eles não sabem o que lhes esperam. Meus queridos irmãos, Nossa Senhora, ela vem aparecendo em Mediocore com um título muito importante, Rainha da Paz. Quantas vezes Nossa Senhora disse com muita ênfase, com muita dor no coração, ela repetia para os videntes, Paz, Paz, Paz. Eu estou dizendo isso para vocês, meus queridos irmãos, porque nós sabemos o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E nós não podemos comparar algo, uma guerra que aconteceu em 1945, com o que pode acontecer. Mas nós podemos pensar, mas está tão distante de nós, meus queridos irmãos. As armas que eles têm hoje e os países que podem se envolver neste conflito, será algo devastador para todos nós. Meus queridos irmãos, algo me chama muita atenção. O único país que Nossa Senhora citou na aparição dela em Fátima foi a Rússia. No dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora então olha para aquelas três crianças e dá uma mensagem muito importante para o mundo. Que para evitar essa guerra, aí ela disse, para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, ela espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Mas ela promete, por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Meus queridos irmãos, então eu pergunto para vocês, esta consagração foi feita conforme Nossa Senhora pediu? Então, prestem bem atenção no que o Padre Gabriel e a Morte, um dos maiores exorcistas do Vaticano, disse. Em 1984, o Papa muito timidamente tentou consagrar a Rússia na Praça de São Pedro. Eu estava lá a uns meros passos dele, pois fui eu que organizei o evento na Praça de São Pedro. Era o dia 25 de março de 1984 e o Papa tinha a estátua da Nossa Senhora de Fátima a ser transportada de Fátima. É a estátua que normalmente fica na enorme praça do Santuário de Fátima, mas naquela ocasião ele queria a estátua lá. Ajoelhado perante aquela estátua, ele tentou a consagração, mas estava rodeado de políticos que lhes disseram. Não pode mencionar a Rússia, não pode. E ele perguntou novamente, posso mencioná-la? E eles responderam, não, não e não. Mas a Nossa Senhora não apareceu para trazer problemas. Ela veio até nós para evitar problemas. Deixe-me dizer o que penso sobre elas usando as mesmas palavras pronunciadas pelo Papa Bento XVI na última vez que foi a Fátima. Quem pensa que a missão profética de Fátima já terminou, ilude-se a si mesmo. Ao ouvir isto da boca de um dos maiores exorcistas que o Vaticano já teve, o Padre Gabriel e a morte, eu me pergunto, o que está acontecendo agora, essa tensão entre a Rússia e a Ucrânia, será que faz parte deste segredo que Nossa Senhora falou para a Vidente Miriana e Medjugorje, diante desse cenário que nós estamos vendo, que está sendo noticiado, dessa situação que eu digo mundial, desse perigo. A Rainha da Paz está conosco e, por fim, o Imaculado Coração dela triunfará. Mas nós precisamos, meus queridos irmãos, continuar orando, orando, orando. e eu peço a todos que repassem este vídeo para que mais pessoas vejam as profecias se cumprindo desde Fátima até Medjugorje. Para que as pessoas levem a sério sobre esta situação, este país que ela citou desde Fátima e o que vem acontecendo. Para quem não está sabendo, acompanhe os noticiários. que Deus abençoe a todos e sigamos firmes, unidos ao Imaculado Coração de Jesus e Maria, que vai triunfar sobre todo o mal. Amém. 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 Amém.